5 horas da manhã, vídeo novo se iniciando, acabei de finalizar o vídeo, acabei de editar Hoje é segunda-feira, segunda-feira brava, vou tomar um banho, vou lavar minha tatu Ela tá bem chata, né? É bem foda essa coisa que eu fiz aqui Eu reformei a vidinha, né? Fizemos com um tatuador diferente Tem que reformar o tatu, é o Pikachu, é a diferença, né? Eu vou lavar e mostrar pra vocês, vídeo novo se iniciando Difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Daria tudo pra te ver, caminhando nessa casa Estamos aqui, duas e três horas da manhã, velho Jerry, Bin Laden, o ator... Minha rapaziada É o mexicano, é da mafia do México, a mulher dele É muito louco, amigo Dar um salve para o Brasil agora Saudades, Brasil Te amo, Brasil É Duby De Buenos Aires Chiquinha Chiquinha De Buenos Aires Sim, amiga Trouxe muitos amigos Alguns amigos para conhecer Tudo para gravar vídeo E mostrar que estamos no foco É esse foco que disse? É um foco, é um foco Foco, sim Horário Horário Meu portunhol está mais ou menos... É, esse portunhol me jogou muito, muito Podemos falar, tranquilo Mas quer falhar, irmão É isso aí, olha o Jair como tá E aí, nós trouxemos os argentinos aí Nós temos costas, peito E às vezes a gente acha que Para motivar a outra pessoa Você tem que ver Sei lá, algum artista, né Sei lá E estamos aqui, mano Um motivando o outro na ideia Sem pensar em porra nenhuma Meramente em fazer dois treinos aí Costas, peito Pouco, né Nós trouxemos os argentinos aí, ó Né? Para treinar para ver Sim, amigo E aí? Tem um armário lá embaixo Que ele está aberto E está com uma mochila lá Está escancarado, mano Será que não é de algum jeito? É mil, é mil, é mil É seu? Aham Epa, você veio dar quebrada E vai dar um armador mesmo? Não, mas está lá perto, mano O armário Você grampou ele ou não? Não, não Não, deixei ali mesmo, parça Só para testar, né Nossa, você é louco Mas na madrugada Você acha que os caras Vai meter um a décimo? Com você ainda, né? Ô, parça Pai de arma na mochila Sei louco É nada, cara Sei não, tô brincando Caralho O parça não me reconheceu Por quê? Estava magro Isso é inspiração, parça Isso é louco Pode ir para um 40 aqui Que agora eu levanto Estou brincando, viu? É nóis Pai, você prefere Eu vi o elogio de uma mina Ou de um parceiro Que tipo Um mano Nada aleatório Falou que você está mais magro Para, a gente conheceu Você não vai dormir hoje, parça Estou ligado com o bagulho Vai sonhar com o bagulho Mano, hoje eu vi o elogio De uma mulher, né, parça Quem não gosta, né? Mais um elogio desse Mais assim, um elogio Porque eu pô, mano Caramba, eu bin lado Nossa, está magro Nossa, está magro E é essa hora da madruga, hein, pai Tinha do juvenal, hein Isso aí Isso aí é louco nosso, mano Vim bem pouco Hoje é terça-feira Eu marquei tatuagem Lá com o Thiagão O brother nosso aí Que fez um CT Vamos terminar Alguma coisa do pescoço, né O acabamento Vou fazer também Ou o Frieza Ou o Vegeta aqui Passou a pomadinha Para tentar Diminui a dor Mano, dá para caralho, velho Tomando a minha Minha bolsa Colocar o meu Anel bruxo Partiu E olha nós aí novamente, hein, pai Mais novo novamente É por quem volta É o sinal que gosta, né? Fidelidade, né? Fidelidade, aí Qual que é o desenho de hoje aí? O Frieza? A gente vai fazer o Frieza Frieza não, pai Hoje eu vi o Vegeta Próximo eu vi o Frieza Que a gente vai fazer E vamos fechar a perna Com personagens do mal, né, mano? Tipo assim Personagens que fizeram Motivação aí, né? Colocar no YouTube Tem várias vezes Motivacionais do Vegeta Então vamos ver como é Que vai rolar aqui, né? O Guru Vegeta Frieza O Thiagão aí Vou deixar o Instagram dele Rede social dele O WhatsApp dele também Se você quiser entrar em contato Tá bom andar a serra, né? Isso aí, mano Só encosta com a gente Vamos juntos Ah, eu nunca fiz um trampo Tão rápido, hein, velho Eu não sabia que Sombreado desse Bem suave, hein, cara? Bem mais rápido Pesado, né, mano? Muito degradê Eu ia até fazer o Frieza hoje, mano Mas eu vou deixar pra Vamos lá Tem vaga pra nós aí? Semana? Daqui umas Duas semanas? Uma semana? Tem, mas você O Frieza? Mas pega a visão aí Dá pra gravar nós aí? Frieza, pai Ô, o Vendita do mal O Bu Pesado, mano Ele fez o Toguro também Então, rapaz, eu sei que curte um trampo mais Mais black, né? Mais sombreado, mano Prova, velho Não tem outra pessoa Não fica procurando, não Só encosta aí Tá bom andar a serra Vou deixar o WhatsApp aí O endereço Não, o endereço não, né, pai? Só o WhatsApp Você não gosta de passar o endereço Terça-feira Tá com nós aí, pai Vamos fazer uma troca aí, ó Vai me ensinar a dançar Vamos ver, hein? Vai ter que mandar o passinho Mandar o passinho Ele já vai meter o shape aí, ó Academia, aviões Abaixa Fazendo um dropzinho de bíceps Esse é brother dele, mãe? Sim Será que o moleque vai meter o shape aí, mano? Vai, vai, vai Vai ficar mostrando É, rapaz Tá todo mundo aí Tá achando que eu tô treinando faz tempo, ué Voltando agora Vamos ver se ele vai saber Vamos ver se ele vai mandar o passinho mesmo Vamos ver A gente tá fazendo uma troca Ele deixa o Dinho com o shape pesado E, né E ele representa no carnaval Que ele vai doando aí O moleque passinho Imagina, pai Isso é louco Aí já era, hein Aí tá como Ê, pai, tá perdido, hein? Ah, pai Tô procurando bruxaria Tem bruxaria, hein? Tem, né, pai? Tem uma bruxaria mágica Cadê o palhacinho? Tá com palhacinho, hein? Que palhaço? Palhacinho, né? Aquele lá é fodido, hein, pai? Eu não uso palhaço, não Palhacinho, é É o palhacinho aí Caralho, pai Você treina ponturrilha todo dia, né? Acho que é pra essa dança Será, velho? Olha isso aí, mano Olha isso, velho Olha outra Que dá pra ver mais Mano, vai tomar no cu Por isso que eu falo Seus filhos da puta É genética, cara Treino todo dia E o bagulho não cresce Mano Pode ser Mas você fica dançando O dia inteiro também, velho Não, o dia inteiro não Então, pronto Bicicleta Dava muito de bike também Será que é? Só, só subidona Só Caralho, velho Vou andar de bike Com a bicicleta Essa porra É isso aí, mano Meia-noite Olha os caras aí, ó Uma hora da manhã Treino finalizado A perna do cara, velho Pernão, hein, pai? Opa, tamo indo, né? Tamo aí, né? Caraca, velho Vai competir? Vou mais pra frente Pra frente, né? Só treino esses horários pra ver? Ah, trabalho Trampa o quê? Trampa com o TI TI, nerdão mesmo? Nerd Caralho, é isso? Nerd total E vem descontar a raiva aqui Exatamente Caralho, pai De um jeito bom, né? De um jeito bom, né? Você trampa com o quê, pai? Dançarino e cantor Bagulho, né? Tipo como? Exato Só showzão, monstro Só E os treinos? Os treinos vão começar agora Exatamente com o Togu, hein? Mas o moleque, ele já tem uma estrutura Tem não, Batata? Bastante Bacana Essas porra já tem que ver nós Rala pra caralho E os moleque já vêm como? Já vêm prontos já Vamos jogar um volume aí Já era Você tem a obrigação de motivar ele Ele tá falando que não tem ninguém pra motivar Então vai aí, vai Você mora do lado da quebrada dele lá? Do lado, do lado Vai lá Fazer feira com ele Ouvão, pá É Mas aí, tá se dedicando? Comendo a paradinha certa? Agora sim Agora vai chegar uma mitinha fitness agora Tudo começando, né? Começando, hein? Novo também, né? 22 anos E você vai fazer outro vídeo Mostrando como é que vai ficar Porra, tá com nós agora, né, pai? Obrigado Isso aí, academia E academia, agora curtiu? Top Top demais Só tá treinando aqui, pai? Já Você só treina aqui? Só treina aqui, só Outro lugar nenhum Outro lugar nenhum Mas é nóis A gente treina em tudo, qualquer lugar Pera aí, família Pera aí, vamos fazer um bagulhozinho E você, minha vida? Vai aprender a mandar o passeio ou não vai? Claro Quer tentar fazer alguma coisa aí? Copiar? Vamos aí Vai, vai Segura a câmera Segura a câmera Segura a câmera Ó, o simples O simples para eles começarem é aquela velha sarradinha, né? Que vai Um, dois, três Tá Um, um, um Tá Um, um, um Tá Um, um, um Tá 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 Daquela Reboloso, hein? Vai Daquela sarrada, né? Tá Sarrada, né? Um Faz aqui, ó Um, dois, três Pã Um, dois, três Pã Um, dois, três Pã É alguma musiquê que você quer? Dança aí Pra nós dançar hoje, hein? Postar no Instagram lá Pra galera já falar que chegamos Ah, vamos escolher uma aí Mas primeiro é que eu te mostrar um passinho Que você daqui Até o final do ano você tem que aprender Os dois, pelo menos Tem que fazer, né? Um, dois, tipo assim, ó Ah, vai tomar no cu, viado É virar neme Essa sarrada no chão, hein, pai É, quando alguém cai Caralho, viado Você já foi no fluxozão já Tipo, dançar Tipo, louco Já, já, já Fizemos uma rodinha de funk Só o passinho, moço Caralho, viado Tem que aprender Você aprendeu como? Colando no zoolê? Sozinho Vendo só o vídeo dos havaianos, só Havaianos estourou na época, né, pai? Isso, moleque, nunca mais vi? Não, hoje em dia os caras, tipo Mano, satisfação total Do que você hoje, pai Caralho A gente vai ver o trabalho junto ainda também É nóis De vair os havaianos É nóis Tamo junto Como é que é a parada aí? Fácil Tem o nome a essa dança aí? Quicadinha do Dinho Quicadinha do Dinho, pai Vamos lá aqui, ó Rapaziada, faz um meme dessa porra aí, mano Ele quer me ensinar a dançar essa porra, pai Quantos anos dançando, pai? Cinco E quanto tempo você vai virar profissional? Seis Não, se você dança cinco Começando dançando há cinco Profissionalmente faz seis, né? Seis anos profissionalmente já Ah, seis anos profissionalmente Isso E cinco anos só Dançando pros MC Depois eu comecei a cantar E agora canto e danço Seis anos, certo? Caralho, mãe, faz tudo, pai Só isso aí eu não imagino, mano É isso aí, rapaziada Uma hora da manhã Tamo aprendendo um espacinho novo aí E bora Bora pra frente comer Tô com fome, pai Tá com fome, não? Bastante Tá com fome, pai? Opa Você curte japa, essas paradas? Não estou Quer comer japa? Quer comer japa com nós, pai? Não vou não Vai não? Quer comer japa com nós, pai? Bora Partiu, tô com vocês aí Comer japa, né? Tá evoluindo, hein, pai Olha os caras O MED treinando, pai Palmas, palmas Palmas aí, palmas aí Palmas, palmas aí Bravo, olha lá Caralho, mano Olha o que tá acontecendo, pai É o seguinte Ele tá vendo você shapeado no rolê Para, entendeu? Tá vendo o pai aqui também Chegando aqui na casa Não, mas olha aí Palmas pra lá também Moleque, tá como? Tá aí Tá até com o B no ombro aí, pai É, mano Vai ver Ele tá vendo os caras chegando aí Os Megazord Falou lá As vira só vai embora com os Megazord Eu aqui tô sofrendo Mano Parou, parou tudo Parou tudo Reunião, reunião Reunião, reunião Reunião Reunião, reunião Reunião, pai Reunião Mano, a reunião é o seguinte O que você tá fazendo com o seu cabelo, brother? Reunião aqui, todo mundo Dá opinião Reunião, reunião Chico César, mano Mano, manjo Chico César, mano Mama, África A minha mãe O que ele vai fazer? Ele vai deixar o bagulho colorido Igual do 6ix9ine É isso mesmo? Vou Aí quando meter o shape Viado, meu cabelo é ruim Mas o teu, truta Mas a célula dele não é ruim não Não, ele passou um secador Passou um secador Passou um bagulho pra deixar o leque Tem todo o tratamento, né? Obrigado Fala isso Faz assim, irmão Tem todo o procedimento Tem todo o procedimento aí, ó Mas os caras tá Aí, ó Aí, pai Aí, ó Você é meu mano com o biflo, velho Aí, ó Só, pai, todo mundo aí, ó Que horas são? 1 e 10 da manhã Todo mundo aí na brisa Só querer, pai Depende de você o bagulho É, mano Pega a visão da loira Que procurou nós Pra meter Mas você já tá no shape, mano Mais ou menos Olha isso aqui, mano Grava nós aqui Dá uma rodadinha pra nós Mano, já tá no shape, né? Mais ou menos Eu vou ficar 100% Eu tô 50% 50% Eu vou ficar 100% E aí, Vilão Vamos ajudar? Ah, vamos cair pra dentro, irmão É nóis É nóis? Tamo junto O que você acha que precisa aqui pra ela? Cardio? Cardiozinho, né? Pouca coisa Só alguns detalhes, né? Cardio Regularizar a alimentação dela Que ela já me explicou Que tem uma dificuldade Ela tá com nós E seguinte, você falou que quer ficar shapeada em quanto tempo? Em quatro semanas Em quatro semanas Vamos botar o shape nela Eu e Vilão Vilão Depois disso A gente vai comemorar na praia Todo mundo shapeado Ela de biquíri parando tudo É nóis Tá fechado? Fechou Acompanha no canal do EBTV É claro que vai ter a lancha, né, moleque? A lancha, né? É nóis Vem com nóis EBTV, Toguro Eu vou dar mais uma voltinha aqui Vem com nóis Tamo junto Eu acredito neles Vem Pega a visão do que chegou aqui da NTC pra nóis, mano NTC é marca do Lean Marca do Coldzera aí, representa os moleque Pega a visão Chegou pra NTC Os cara tá como, pai? Olha isso Olha isso, pai Não tem como Cê é louco, hein, mano Ó Mandaram até meia pra mim, viado Não tem como Os cara tá com o kit pesadão Camisa Camisa Cê é louco Sem miséria, viado Blusão Cê é louco, mano Você que não conhece a marca da rapaziada aí NTC Não tem como Eu vou vestindo aí, mano Comprei no Instagram É marca do meu brother Marca de gamer aí Marca da galera que gosta do No SES Moleque que ela tá junto com a gente Olha o câmera aí Só come besteira Ah não, tá no Eizinho lá, pai Passa com a gente Med Toguro também Tem o meu site de roupa também www.toguro.com.br Esse mês eu vou deixar ele totalmente Black Friday ano todo aí Comprou com a gente Vou deixar colante Acompanha nosso Instagram também Arroba Toguro É isso, finalizar o videozão E fazer aquela edição, mano Vamos lá, galera Tem muita gente que me perguntou, né Do anel bruxo, né, mano Como é que faz pra pegar Rafael Pratas, mano Em contato com ele Manda mensagem, mano Vamos bombar WhatsApp aí Pra ele mostrar a força nossa Esse é o anel bruxo Tem o anel da vida também, ó E tem as correntes tudo de prata, mano Tomou banho A porra toda E o bagulho Até zueiro, mano O bagulho não perde a cor, não, não Correntinha, bruxaria Você quer dar uma aliança pra sua mina Quer dar um Fazer um anelzão aí Mas eu curto, mano Dá mó style, tá ligado Você dá um jets Utilizando um anelzão Chama atenção pra caralho, viado Entre em contato aí Com o Rafael Pratas O brunador nosso Assistiu até agora Fideliza no like Fideliza no compartilhamento Tem tudo burro Tem like